Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos assistir a bastidores de Passiones e Entregas. Eu sei que você está muito ansioso pela estreia da última temporada de Passiones e Entregas. Eu também estou, todo ano que está. Porém, daqui a alguns dias provavelmente podemos gravar tudo que falta. E quem sabe para o fim desse ano de 2021 iremos estrear os cinco últimos episódios maravilhosos que estão da terceira temporada de Passiones. Enquanto isso, irei compartilhar com vocês alguns vídeos de ensaios barra bastidores da primeira temporada que eu tenho aqui. Já faz um bom tempo, lógico, né? Que a gente gravou em 2019 isso. E nada, queria compartilhar para vocês para ter essa relembrança legal que foi muito bom gravar nesses dias. A gente estava se conhecendo, lendo o texto. Bom, vocês vão poder ver tudo em vídeo e eu vou deixar para vocês agora. Toma cuidado aqui, você fala como se você estivesse perguntando. Mas é porque eu estou lendo só depois. Então, porque é o que você fala. Então, é quem quiser de falar. A gente pode ir na enfermaria. Você se machucou? A gente pode ir na enfermaria. Tá. Não, está tudo bem. Obrigado. A Alejandra. A Alejandra de Brutas. Abraço, Federico. Começa a passar a lua no rosto de Federico. Meu amor, será que eu estou perdendo tempo para ser perdedor mesmo? Mal nesse lugar. Mas conheci esse garoto. Que encantador. Federico. Espera aí, espera aí. Sabe, sabe, ó. Uma nota. Você poderia usar, em vez de você usar como... Como fala. Você poderia usar como... Ah, pensamento, né? Pensamento. Ah, você. Tipo, ela se enxerga. Sim, grava. É, você grava. Aí essa frase final você pode usar também. Como pensamento. Pode ser. Porque aí, se você vocalizar, fica muito estranho. Então, se você pensar, fica mais legal. Ok, ok. Estou muito empolgada por essa audição. Eu quero muito estar para o seguinte. Você pode até tentar, mas já sabe que que vai ganhar aqui sou eu, né? Prossiga. Ah, tá. Eu acho que esse seu pensamento... É assim que eu dei. Eu acho esse seu pensamento muito errado. Todos nós temos a chance. Todos nós, mas eu só tenho vocês dois. A minha? É. Ah, hein. Bom, pessoal. Vocês foram selecionados para fazer a audição presencial para entrar no clube do grupo Secret. Lembrando que temos disponível apenas uma vaga para o grupo. Hoje temos quatro integrantes. Quem será o tão esperado quinto integrante? É aqui. Não é deita na Carolina, não tá vendo, né? Eu acho uma perda de tempo chamar alguém mais. Já estamos ótimos assim. Aliás, tem pessoas que deveriam sair. Nessa hora, a câmera está na cara dela. Aí ele vira assim para o lado e está ele. Tipo assim, tem pessoa... Quando ela fazia assim, ó, tipo, pessoa... Aí vai virando jeito. É, pode ser. Tem pessoas que deveriam... Eu não estou entendendo esse hate em mim. Não estou entendendo. Ai, alemão. Porque você é lerda, meu amor. Olha a minha faça a audição. Olha que menino que eu fiz mais simples. Você é direito? O quê? Se ele for bom, ele vai conseguir entrar, gente. E eu espero que não. Não gosto em nada dele. Na audição, vamos avaliar a performance... Hã? A capela. Ah, performance a capela de uma música autoral que poderá ser um dos próximos singles do nosso grande grupo, Secret. Cargarida, só que o resto não está. E... Tá. Aí... Nossa, ela podia fazer o figurante. Não, mas... É... Aí você vai ter que falar duas falas. Se você falar... Ah, eu? É. Aí, gente, estou muito empolgado por essa audição. Eu quero muito entrar para o Secret. Vocês podem tentar. Espera. Mesmo pela oportunidade. Faso. Essa música... Pequeno toque. Que você cantou. Ela foi feita para alguém? Especial? Algum amor? Eu amei essa música. Eu não vejo a hora da gente performar ela. Gente, eu vou ver onde foram a Maite com a Alejandro. Esses dois vão me apontar alguma coisa. Isso aqui eu acho que você pode falar... É... Sônia. Tipo, um pouco afastada, sabe? Na verdade, eu posso... Ai, pera, calma. Por exemplo, você fala assim... Gente, eu vou ver onde foram a Maite e o Alejandro. Começa a andar. Esses dois vão me apontar alguma coisa. É, essa outra parte você fala afastada. Esses dois pode ser um pensamento mesmo. Pode ser também. É. Então, beleza. Pode ser também. Pode ser um pensamento. Você vai ter que mandar um áudio, né? Essa cena aqui muda... Assim, ó. Você foi um dos melhores. Você foi o melhor. Você tem duas pessoas. Você não pode ser um dos melhores de dois. Você foi o melhor. É... Você foi o melhor. A gente tá aqui... A gente tá aqui na parte de trás. Ele mandou... Você só tem. Vai ter por mim também não. Ainda bem que tem mais uma pessoa pra adicionar. Aude. Muito bem. Eu gostei bastante, Lucas. Pode se sentar. Agora vamos adicionar os demais. Tá. Aí a gente vai fingir que você tá cantando e tal. Essa parte que eu ia ter aqui? É. Você vai estar dando... Você pode dançar alguma música. Tipo... É um take. Ai! É um take pra você adicionar pro grupo. Mas nessa parte vai estar uma música por cima. E você vai dançar minha câmera te rondando. E cantando. É. É. É, tá. Tá, entendi. Pode ser de um arroba pra você ver. Tipo, igual um after school lá. Que eu tava no shampoo, dançando assim. É. É, arrasou pra ter shampoo. Beleza. Tá, passou. Tá. Bem, creio que já... Isso pode ser interpretado de muitas formas. Tá. É, acabou a cena. Ok. Vamos pra cima. Ah, agora é essa aqui? Não, não. A gente vai gravar isso aqui agora. Eu não lixo mais daqui. A gente tem que ensaiar essas coisas. Ah, então. Eu já saio. Não, você vai ficar com ele pra receber o resultado, né? Vamos passar a cena 5. Aí a gente, quando a gente for gravar, a gente ensaia a 4. Aí depois a gente vai chegar a 4. A gente vai ficar com ela na escada. É, porque assim... Tá meio mole, mas... Apenas outros aéreos que... Você acha que eu não vi que ele ficou de olho no meu namorado? Você dele cresceu, meu amor. Fica tranquilo. Se não, eu juro, eu mato. Beleza. Eu falei, eu estou livre. Impossível eu não vim ensaiar hoje. Lógico que eu ia vir. Estou livre. Dia todo. Vamos lá, galera. Estou sentindo que vocês não estão dando tudo de si. Olha só, querida. Quem é a verdadeira estrela desse grupo aqui? É o Mal, acho que sou eu, né? E eu sou o Balmissão. Vocês podem parar de brigar com besteira? Thalia, quando será a próxima audição? Precisamos de uma pessoa já, ó. Calma, a audição é amanhã. Amanhã, mas vocês não avisam nada. Ai, não se faz esquecida não, querido. Todo mundo já sabia. A gente não pode fazer nada, porque você não tem memória. Vamos parar de conversar e ensaiar já? É isso mesmo, vamos lá. Coloca a música aí. Um, dois, três, quatro. Tá, parou. Difícil. Então bora. Relevante. Ele não é nada. Nunca mais vamos ver. Nunca mais vamos ver ele novamente. Apenas vamos ver a esquerda. Não é para me gravar, amiga. Não é para a gente ler. Não é melhor a gente ler. Só ensaiar. Irmão, irrelevante. O Federico é seu. Ele é só um outro zero esquerdo. A gente nunca mais o vê ele. Você não acha? Calma. Mas você não acha que eu não vi, que ele ficou de olho no meu namorado? Morei, fica tranquilo. O Federico não vai te largar para aquela purpurina que vai ser em casa. Que assim seja. Se não é isso. 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 Sexual flex. Vai, rápido. Vai, rápido. Você é um heterosexual flex? Rápido. É. Já está começando hoje. Eu não gostei nada desse peruco. Morem, irrelevante. Ele é só o outro zero esquerdo. A gente nunca mais o vê. Só que você acha que eu não percebi que ele pode jogar o meu namorado? Morei, o Federico é seu. Ele não vai te trocar por um qualquer. Que assim seja. Porque eu juro que o mata. Sabe que eu te ajudo. Vamos lá. Eu não gostei nada desse garoto. Ele morre. Irrelevante. Fica tranquilo. Ele não é nada. Só o outro zero esquerdo. A gente nunca mais vai ver ele. Mas você não acha que eu não percebi que ele ficou de olho no meu namorado? Fica tranquilo. O Federico é seu. Ele não vai te trocar por uma pessoa qualquer. Que assim seja. Porque senão, eu juro. E eu mato. Então, uai. Uai, foi mal, gente. A sua avóia ficou bom. A avóia gravou aqui. Ok. Aí você fala. Você que está na frente, garoto. Aí pausa. Aí já ele lê a parte dele e fala. Aí até a minha parte. Tá vendo? Aí rapidinho. Pode te derrubar por aqui? Pode te dar um aqui? Sim, é que a gente está parada aqui. Tá vendo aqui. Mas tem um monte de gente ali. É verdade. Ai, é teatro. Nada nada. Mas é teatro. Ai, mas não pode olhar na câmera. Você para a mostrada, gente. Ele chegou, gente. Estou desesperado. Vendo vocês discutindo. Deixa eu falar de novo, então, amigo? É, pode ser. Um, dois, três, gravando, sem falar. Gravando. Só na sua avóia. Ei, cuidado por onde andam. Ei, olha por onde andam. Olha você por onde andam, meu amor. Você que tem que dar licença. Sabe com quem que você está falando? Ah, eu falei errado. Não, mas a gente disse a hora, a gente parou por onde andam. Não, você fala que vai cortar o menino. Não, mas ele falou que você vai cortar e depois vai cortar o barco. Já. Faz carão, menina. Só de cara de uma vada. Não, sim, isso é no vídeo. Já. É vídeo, tá? É vídeo, tipo, muda assim. Já. Já. Caramba, hein. Pera, 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 já. Não, começa de novo agora. Não, vai. É que tinha desfocado, pode ir. Já. É, ela tá bem a... Ai, desfocou, peraí. Já. Não, isso tá muito porno. Peraí, peraí. Mas que isso, parece uma pôrdua. Tchau. Ok. Podemos tentar? Eu vou falar pro Neto. Capítulo 3, cena 4. Ai, menina, e a gente vai fazer alguma coisa com o Lucas? Ai, eu também acho. Porque é aquela brisa que eu me lembro do poço e eu sou e serei a única. Diva do secret. Cala a boca. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de roubar o Federico. A gente vai fazer um fim com isso. Ah, tá. Isso também. E se a gente mandar o Federico pra bem longe? Bem longe pra frente do Lucas, tá? Tá. Mas e aí, deixa o Lucas no grupo com a lógica? Tá, mas aí eu penso em alguma outra coisa. É muito grande, é tirar aquela criatura, aquele barquinho das cataratas de Néga e ela vai fora daqui. Ele vai se arrepender de ter colocado o Federico de Volta do Brasil. E mexido por um mil no morado. Ou não me enxerga em uma educação desacolenta. Bate. Cena 4, capítulo... Não. Cena 3. Capítulo 3, cena 4. Ah, tá. Eu tenho que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas. Vai de novo. Sim. Vai dar os coisas de novo. Dá as claquetes de novo mesmo. Capítulo 3, capítulo 3, cena 4. Maitê, a gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas. Ai, eu também acho. Aquela criatura tá querendo tirar meu poço do seguinte e eu sou a única e sensei, a única diva do seguinte, tá? Cala a boca, porque eu não tô falando disso, eu não quero saber o que acontece com você. Eu tô falando de roubar o meu namorado. Claro, isso também. Ai, a gente podia mandar o Federico pra bem longe. E assim eu não consigo ficar sozinha. Tá, é. E o que adianta eu mandar o Federico pra longe e deixar o Lucas no grupo? Cadê a loja? Ah, mas aí eu venho de uma outra coisa, né? Afinal, eu chamo o Maíta Cassina dessa pureta e ele vai se depender de ter feito aquela bendita opção. E de ter botado os pés negros de volta no Brasil e mexido com o meu namorado. Isso aí, por parte. Entendi. Capítulo 3, cena 4, ação. Maíta, a gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas. Ah, eu também acho. Aquela criatura entrando no grupo vai estar ameaçando meu poço. Eu sou e sempre serei a única diva do seguinte. Cala a boca, eu não tô falando disso. Eu nunca sabia da sua posição, não sei mais. Eu tô falando de ele roubar o meu namorado. Ah, então tem isso também. Ah, tem muita gente pra balar a relaçãozinha deles e mandar o Federico pra bem longe. Tá, só que aí você manda o Federico pra longe e deixa o Lucas no grupo. E com a loja... Ah, mas aí eu penso em alguma outra coisa, né, criatura? Tá, mas ele vai se arrepender de ter colocado os pés dele de volta no Brasil e se mexido com o meu Federico. Ela não achou que o Maíta é caçando nessa colheita. Eu acho que... Eu acho que quando... Maíta, a gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o Lucas. Ah, eu também acho. Aquela criatura tá querendo tirar meu posto, tá querendo tirar os horófotos de mim e eu sou e sempre serei a única diva do Secret. Ah, cala a boca. Não quero saber se eu posso ser um secret. Eu tô falando de ele roubar o meu namorado. Ah, tá. Tem isso também. Tive uma ideia. E se a gente mandar o Federico pra bem longe. Acaba com a relaçãozinha dele. É, só que aí deixa o Lucas no grupo e com a loja. Não, mas aí a gente pensa em alguma outra coisa. Ou melhor, eu penso, né, porque você é um bocadinho. Mas, eu vou acabar com ele. Eu não me chamo... Maíta Sandra. E ele vai se arrepender de ter colocado os pés dele de volta no Brasil e mexido com o meu Federico. É isso aí. É isso aí. E se ele morreu? Essa é a melhor coisa que a gente já fez com toda a vida dele. Tá, tudo bem. Eu também acho que se ele partir pro céu vai ser bom, mas... A gente, você principalmente, pode se meter em problema. Mas tem. Calma. Não pense em problema agora. Mas é tudo certo. Relaxa. Corta aí pra eu ter do telefone. Amor. Ah! Oi, Lídio. Oi, tudo bem? Ah, tá bom. Ok. Eu aviso a telhinha assim. Pode deixar. Um beijo. Tchau. Querido. O Lídio vai chegar daqui a pouco. A gente vai gravar a música nova dele. Será que vai ter algum problema gravar? O Lídio vai chegar em breve, não é daqui a pouco. Alô. Oi. Oi, Lídio. Tudo bom? Ai, aviso. Pode deixar que eu aviso a telhinha assim. Claro, claro. Tá bom, então. Um beijo. Tchau. Tchau. O que que é Lídio, que é Lídio? Lídio vai chegar em breve. É um dia desses aí e a gente vai gravar. Porque de novo dele, não. Não lembro. Mas será que vai dar algum problema com a morte do Lucas agora? Não morreu. Não morreu. Não morreu. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui gravando Passiones e Intrigas. Estou aqui com a Júlia, maravilhosa, que faz a Maitê. Estamos aqui com o Léo também. Oi, gente. O Jonathan, que faz o Yuri. E a Grazi tá ali. Grazi. Nossa Talia. E vocês vão ver bastante coisa aí de bastidores. Estamos aqui aguardando o Dio e o Fê pra gente dar continuidade. E é isso, gente. Aguardem que logo mais tem, hein? Também estamos aqui com o El, que faz a Pandora. Lindo, maravilhoso. E só falta dois pra gente dar continuidade, né? Esperamos que eles chegam logo pra gente continuar. Então, em pouca cabeça, não somos amigos. É claro, melhores amigos. Aí você senta no fora de entender isso. Vocês namoram? Claro, eu tomo muito tempo. Não lembro. Tali a gente. Gente, precisamos nos reunir. O Lídio está chegando e vai... Calma. O Lídio está chegando e a gente vai dançar junto. E o Lídio? A gente fala que a gente vai ensaiar. A gente não vem, né? Ele vai aparecer só no último capítulo agora. Porque vai ser gravado em desenho. Gente, precisamos nos reunir. O Lídio está chegando e a gente vai dar sorte. O Lídio está, hein? Sim, senhor. Você não sabe o que aconteceu. O quê? O Moço Tá Morto perdeu a memória e se esqueceu do Pederílio. Ele voltou a ser apenas meu. E eu vou poder me livrar do Lídio. Não vejo a hora. A gente não tem tempo pra isso, não. Essa aqui vai cortar. Ok. Essa aqui já foi gravada. Foi gravada, foi gravada. Amor, me diga o que você acha? Estou tendo uma feta lá em casa. Ai, eu já quero. Pra poder usar as novas roupas que eu comprei na minha última viagem. Vai ser perfeito. Só quem tiver o convite vai poder entrar. Só pessoas pré-selecionadas, não é? Óbvio. A minha peste não entra em casa. Aí passou o Lucas com a minha hora. Olha só esse Lucas. Não tá de tempo. Já conseguiu outro namorado. A gente poderia convidar os dois pra nossa festa. O que você acha, Pederílio? O quê? Desculpe, eu. O que vocês estavam falando? A gente tá um pouco perdido, meu amor. O que tá acontecendo? Eu realmente gosto de estar com vocês. Mas eu não sei o que eu devo decidir agora. Lucas, se tudo isso é por minha culpa, o melhor é eu ir embora e você ficar. Aqui ninguém vai embora. O que tá acontecendo? Éramos um grupo meio unido. Me desculpem, eu realmente não sei o que fazer. Que culpa. Lucas, vamos embora comigo para Nova York. O que você diz? Vamos surgir juntos. Eu não sei. O que eu faço? Lucas, se você decidir ficar, eu estarei aqui contigo. O que você consegue? Todos caem o Lucas aqui no chão? Aí você já vai jogar. Aí nessa hora a gente bate palma com a memória que acabou. As gravações. Aí ver todo mundo chorar, vai se abraçar. Beleza. Acabou agora, né? Porque em outubro a gente volta, gravando mais três episódios. Pra sear-se um finale que vai estrear em dezembro. Sim, um finale. Eu te mandei as quatro músicas. Então o Lucas sai. O WhatsApp. E eu? Não. Mas o que é que ela tá dançando? É porque ela não tá dançando. Não, amor. Isso aqui é uma cena aleatória que vai vir depois. Tipo assim. Ah, do nada você começa a cantar em outro lugar. É, eu vou começar a cantar em outro lugar. Aí depois acaba. Aí o Mimim vai. É. Lucas, tudo bem? Está sim. Mimim, eu tenho algo pra te confessar. O que aconteceu? Eu realmente me apaixonei pelo Federico. Aí daí a casa diz... Tá, acabou. A gente precisa dar um fim dentro É isso, a gente tem que mandar o Federico Pra bem longe Onde ele não possa encontrar mais o Lucas nunca mais E de que adianta de mandar o Federico pra longe E deixar o Lucas no grupo? Eu vou pensar em algo Mas eu vou acabar com ele Se não, eu não me chamo mais tempo E ele vai se arrepender de ter vindo pro Brasil novamente Mexer com o meu namorado Aí você não tá vendo o Lucas Lucas, você tem muito potencial Eu gostaria de poder trabalhar na sua carreira solo também Solo eu? Você não acha isso muito apressado? Não É agora ou nunca, você tem muita É agora ou nunca, você tem muita chance Você não acha mimico? Acho que Não dê ouvidos ao que a Thalita tá falando Ela nem sabe De nada Eu tô muito ansioso por ter mais espaço nesse grupo Não deixa a hora de cantarmos as novas músicas Uma coisa de cada vez Onde estão os demais? Precisamos começar o ensaio já O Federico tava no celular lá fora Os outros ainda não viram Gente, eu vou no banheiro E eu já volto No banheiro Eu nunca vi no esbar Amiga, você tá pronta? Já vai Vamos tirar a maçota sua Gente, para com isso Nada a ver Ele nunca me daria bola Aí eu vou ficar pensando E eu vou botar aqui Beleza? Bora gravar Já foi gravado ali Você gravou? É só vocês dois? Já gravou essa cena O que é isso? A cena quando adianta já acabou já Daqui, depois vai me jogar da escada Depois eu vou te indicar Não sei Aí depois Essa cena aqui do vídeo já fez Aí depois vai tá a gente conversando Eu não vou lembrar de você Vai chegar o Alejandro Sendo que foi cortado Isso aqui já foi É, já foi o básico mês de tudo E depois aqui Essa parte já é o final Tem mais o que com você Que eu vou ter que fazer Você, enfim Tem mais alguma coisa Eu recebi uma proposta Você quer ir comigo? Pra Nova York? Nova York? Como assim? Eu recebi um telefonema Isso foi chamado pra trabalhar No musical Não sei se acertarei direito ainda Mas eu gostaria que você fosse comigo Eu não sei Eu acabei de chegar no Brasil Não sei se estou preparado Ainda nem fizemos nada Bem com o Secret Eu sei Mas Você pode ter a chance De seguir a carreira comigo E estaremos juntos pra sempre Tá bom? Beleza Não fica nervoso Você quer bala? Qual que é? Ah, eu nunca comi desse bagulho Deixa eu ver Gracias Você quer embalo? Não Não, obrigado Falta três dias pra ver Grande estreia de faceta Três? Que estrelas? Eu gravi a dez Hã? Eu gravi a dez É É Olha com cara de Tipo de apaixonado pra ele Nossa, essa é a cara de apaixonado do Lucas Não, igual você estava Mas sem sorrir Sem sorrir Tipo só olhar Isso Vou fazer a minha Seu cena tinha sido Mas se não for pra gente agravar Quer que ela vai? Isso é a minha espinha Bora Tem muita cena nossa pra gente gravar? Não, faltou um pouquinho Faltar agora, mas três Três cenas? Vai Um, dois, três, gravando Agora as cores das nuvens são tropicais O sol vermelho está igual as minhas bochechas Me diga que eu sou a música A música não Eu te desejo Eu te desejo, te desejo Lucas Kim Deseja não Desejo não Tá mal Na verdade eu não quero terminar com ninguém Quem é que tá? Cena capítulo 4 Por que você quer novela termina em casais? Vai ter morte Espera Essa aqui é essa Segunda temporada Essa aqui, né? Ele vai resistar É essa aqui Tá Mas eu quero terminar sozinho Não quero terminar no branco Mas primeiro você vai dar uns beijos Não quero mais Foi só uma paixão de verão Vai estar eu e você sentado Aí você vai falar Realmente você não lembra de mim? Tudo que vivemos? Aí eu falo Me desculpe, mas não E vamos prestar atenção no que a Thalia vai falar É o mimi pro Federico Aí o mimi vai O Federico vai estar ensinando a coreografia Você vai ser uma ponteia Para o Alejandro e a Maitê Aí vocês vão estar Ah, então Vocês vão fazer assim Vão fazer assim Assado Aí o Federico Onde está o Lucas? Aí a Maitê Acho que ele já desistiu do grupo Vai, Federico, vai Pandora 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 em ação Ué, eu sou a bombuda Pandero, pandero Você está na cena Tá louco Oi? Você tem que estar na cena Tá na cena Mas você não vai falar nada Mas você vai falar que você está ali Você entrou no Secret a partir da segunda temporada Tá Mostro, melhor Vai Onde está o Lucas? Eu acho Eu acho que ele já desistiu do grupo Vocês não acham? Tá louco Acho Não, acho Não fale uma coisa dessa Não fale uma coisa dessa Eu estava me perdendo já Não fale uma coisa dessa Eu tenho muitos projetos Não fale uma coisa dessa Eu tenho muitos projetos para ele Oi gente Vocês estavam aqui? Aí a Pandora Ah, vai ter fala Lucas Lucas, eu estava te esperando O que aconteceu? Você estava bem acompanhada pelo que parece Não precisa mais a gente E me? Vamos ensaiar Estamos atrasados já Eu tenho algo a dizer a vocês Uou Toda vez que ele chega do nada Ele chega falando isso, né? Uou Uou O que aconteceu, Lucas? Eu não sei se foi uma boa Vir até o Brasil E entrar para o Secret Ah, é bem que você não fica Acolhendo com a mesma coisa Você nunca deveria ter aparecido Na sua vida É, eu também acho Lucas, o que você está dizendo? Esse é o seu grande sonho Sim, eu sei Mas até agora Eu só causei a discórdia Eu me apaixonei pelo Federico Mas ele namora com o Alejandro Eu não quero desfazer um casal Eu conheci o Yuri já Faz muito tempo que a gente não se via Eu estou um pouco confuso do que eu devo fazer Se formos apalhar o nosso grupo É melhor mesmo sair embora Realmente Eu estava ótimo sem você Eu realmente gosto de estar com vocês Mas eu sei o que eu devo Mas não sei o que eu devo decidir agora Eu sei o que você escreveu Lucas Se tudo isso for realmente por minha culpa É melhor eu ir embora E ficar você Aqui ninguém vai embora O que está acontecendo? Era um luto tão bonito Me desculpem Eu realmente não sei o que fazer A Federico se apaixona Se apaixona Se aproxima Eu vou filmar os dois Filma os dois O Federico se apaixona perdidamente Lucas Vamos embora Comigo Eu não aguento de... É engraçado o Lucas Que ele faz uma cara de surpresa Ele falou Lucas vamos embora comigo Lucas vamos embora comigo Para Nova York O que você diz? Vamos suger juntos Eu não sei O que eu faço Lucas Se você decidir ficar Eu estarei aqui com você também Ai que fofo Chico O que você está acontecendo? Todo mundo quer o Lucas aqui de fora? É Porque fica querendo o Lucas também Aí acabou a novela É Tá Já está gravando Já está gravando Gente estamos aqui com todo o elenco de Passiones e Intrigas Para avisar que falta um dia para a grande estreia Siga a gente lá no Instagram Arroba Passiones e Intrigas E se inscreve aqui no canal Porque amanhã estreia Gravando Gente estamos aqui com todo o elenco de Passiones e Intrigas Para avisar que amanhã estreia Finalmente Se inscreve aqui no canal E segue a gente lá no Instagram Arroba Passiones e Intrigas Para não perderem um episódio Gravando Arroba Passiones e Intrigas Arroba Passiones e Intrigas Três Gravando Oi gente Vocês estavam aqui? Lucas o que aconteceu? Estavam nos esperando Gravando Lucas o que aconteceu? Estavam nos te esperando Gravando Gravando Gente já estamos atrasados Vamos sincero A gente não pode parar Gravando Eu tenho algo a dizer a vocês Gravando 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 Não mas eu vim pra cá Meu Deus Fica no lugar Todo mundo Estou gravando Não olha pra câmera É como se a gente está gravando É como se a gente estiver gravando pro Lucas Ah entendeu? É como se a gente estiver gravando pro Lucas Mas quem está assistindo Espera aí Foca na cara Gravando Eu não sei se foi uma boa ideia Se eu vim para o Brasil E eu vim para o Secret Até que a menina Eu vim para o Lucas É bom Eu vim para o Lucas 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 Gravando Aqui ninguém vai embora O que está acontecendo? É realmente eu não Gravando Olha realmente eu não quero A acompanhada de vocês Do grupo Então eu acho melhor Eu ir embora E E E E Vai Lucas Grava seu MV Você não sabe Ah não Eu Frequentemente Me sentindo tonto Essa sensação Perigosa Vem Minha mão Com fermeza Eu te quero Não resisti O clima Está ficando quente Me abrace Com força Esse amor É como uma montanha russa Montanha russa Eu preciso do seu amor Quero Querido seu amor Toda vez que chega em você E E aí gente Bateu a nostalgia Bom Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não assistiu Passiones e entregas Tem disponível as duas primeiras temporadas São dez capítulos São dez capítulos Cinco da primeira e cinco da segunda Disponível aqui no canal Em breve os cinco últimos capítulos da terceira e última temporada Será? Não sabemos De Passiones E vai ter a entrada de dois novos personagens Como Milagros E Facundo Hum 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 E também estou ansioso para que vocês vejam Esses dois novos temporadas Esses dois novos personagens E essa nova temporada que está maravilhosa É Como pessoa que escreveu, dirigiu e produziu Eu estou muito ansioso E estou muito ansioso para que vocês vejam também Tá? Bom, se você gostou do seu vídeo Dá seu like Comenta, compartilha Não se esqueça de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos E nos vemos no próximo Quem sabe Em breve temos aí um adiantamento Mais de Passiones para vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau